Na noite de ontem, aqui em Nova York, nos Estados Unidos, os líderes mundiais que estão na cidade para participar da Cúpula das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável e da Assembleia Geral da ONU, que tem início na próxima segunda-feira, aprovaram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para o período 2016-2030. Os Objetivos foram apresentados na abertura da Cúpula das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, discutido pelos líderes mundiais, pelas delegações que estão aqui em Nova York e foram aprovados e passam a valer a partir do ano que vem. São 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas, entre elas, erradicar a fome e a pobreza no mundo até 2030, bem como promover um desenvolvimento econômico com distribuição de renda e um crescimento sustentável, respeitando a biodiversidade do planeta. De Nova York, nos Estados Unidos, Paulo La Salve.